Todo dia é a mesma coisa, você acorda de manhã morto de sono e fica se arrastando porque não dormiu o suficiente. Um adulto precisa de pelo menos 7 horas de sono. Pessoas que dormem menos podem até achar que estão bem, mas estudos já demonstraram que essas pessoas são prejudicadas em testes de memória e de atenção. É preciso pelo menos 7 horas de sono. Mas não basta simplesmente dormir, nós passamos por ciclos do sono. Cada ciclo possui 4 estágios. O mais importante para acordar revigorado é o sono profundo. Você precisa do tempo de sono profundo porque é ali que acontece o reparo do seu corpo. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, você acorda zerado. Se você não tem sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas por noite e mesmo assim acorda destruído porque você só teve sono superficial. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te trazer 10 dicas para você ter um sono profundo e acordar disposto e com muita energia para fazer suas coisas. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Dormir bem é algo inegociável. Você precisa dormir bem. O sono é como uma criança mimada. Você tem que fazer tudo pelo bem do seu sono. Então vamos às dicas. Dica número 1. Você precisa se expor à luz natural logo de manhã. Não precisa pegar sol direto no seu rosto. Abrir as janelas é suficiente. Logo que você levantou, já abra a janela. Deixe a luz entrar. Se o dia estiver nublado, não tem problema. Ainda assim, a luz natural é melhor do que somente a luz da lâmpada. Dica número 2. De preferência, acorde sempre no mesmo horário. Inclusive aos fins de semana. Nós somos animais diurnos. O nosso organismo não é adaptado para ficar acordado até de madrugada. Qualquer coisa que você alterar na rotina vai fazer o seu sono chiar depois. Lembra que o sono é como uma criança mimada? Nós ficamos com jet lag social. A meia noite tem esse nome? Não é à toa. É porque está no meio da noite. Os caçadores coletores iam dormir cedo. E acordavam cedo. Eles não acordavam às 11 da manhã. Então favoreça a sua natureza. Vá dormir cedo. Dica número 3. Se você for tirar uma soneca de tarde, durma no máximo meia hora. Mais do que isso pode prejudicar o sono da noite. Não tire cochilos muito longos. É no máximo meia hora. Mais do que isso vai te trazer prejuízos à noite. Dica número 4. Reduza a cafeína. Manere no café. Ingira a cafeína até no máximo 15 horas. Não depois disso. A cafeína impede a percepção de fadiga. O que inibe a adenosina de se ligar aos neurônios. É a adenosina o que sinaliza que nós precisamos descansar. A cafeína tem meia vida de 3 a 7 horas no corpo. Por isso, você tem que tomar no máximo até a metade da tarde. Ali pelas 15 horas. Muita gente acha que precisa de cafeína porque acha que ela interfere na inteligência. Mas não é verdade. A cafeína aumenta a capacidade de alerta. Mas ela não interfere na inteligência. Se uma pessoa tem um ciclo circadiano bem regulado, talvez ela nem precise de cafeína. Dica número 5. Faça atividade física. Especialmente exercício aeróbico. Deixe o seu corpo cansado da atividade. Se você pega uma pessoa da comunidade de alta performance, via de regra, esse pessoal dorme muito bem. Você precisa se exercitar. Faça alguma atividade. Dica número 6. De noite, reduza as luzes do ambiente em que você está. Opte por luz amarela, que simula uma caverninha. Luz branca é a luz de quando você precisa estar alerta. Prestando atenção, uma sala de cirurgia vai ter luz branca. Mas para induzir o sono, é muito melhor a luz amarela. Opte por luz amarela. Tenha abajur com lâmpada amarela. Se você estuda à noite e você chega em casa à tarde, por exemplo, você faz faculdade à noite, chegue em casa e fique logo numa caverninha. Acenda poucas luzes. E de preferência, luzes amarelas. Fique no escurinho. Assim o sono vai chegar mais rápido. Dica número 7. De noite, escolha comidas mais leves. Não se empanturre. Não coma alimentos pesados. Opte por alimentos mais leves. De fácil digestão. Dica número 8. De noite, evite ingerir bebidas alcoólicas. Ingerir álcool antes de dormir diminui o tempo de sono profundo. E quanto mais álcool você ingere à noite, pior é o seu tempo de sono profundo. Se você quer beber, beleza, beba. Não tem nada de errado nisso. Mas esteja ciente de que seu tempo de sono profundo vai ser afetado. Dica número 9. De noite, maneje o seu estresse. Reduza a agitação mental. O ideal é cessar as atividades intelectuais cerca de 3 horas antes de dormir. Não trabalhar e nem estudar à noite, se possível. Se você está fazendo isso agora, se você precisa trabalhar ou estudar à noite, busque fazer com que isso seja temporário. Busque trabalhar e estudar em outro horário, se for possível. De noite, o ideal é que você relaxe a sua mente. Só faça leituras ou assista à TV, se forem temas leves, sem precisar prestar muita atenção ou pensar muito. Escolha livros, filmes e séries que sejam leves, que sejam tranquilos de assistir. Dica número 10. Cama é só para dormir. Não estude ou não trabalhe na cama. Não fique deitado na cama para assistir TV. Se você assiste TV no quarto, é melhor você ficar sentado na cama. E só deitar quando você for dormir. Assim você acostuma o seu corpo, que quando você deita na cama é para dormir. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Hoje vou dormir muito bem. Hoje vou dormir muito bem. Seguindo as 10 dicas desse vídeo, é impossível não ter um sono profundo e restaurador. Coloque em prática e depois venha me contar. E eu te convido também a se inscrever no canal, porque eu estou preparando novos vídeos para te ajudar a desbloquear sua vida. Você precisa estar inscrito para não perder. Vou deixar aqui também uma dica extra, que é você assistir aos vídeos recentes que eu publiquei aqui no YouTube. Tem muito vídeo para destravar seus resultados. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e aproveitar. Até.